A paz do Senhor a todos! Hoje no cantinho da Tia Lu, eu quero conversar com vocês, que amam o departamento infantil. Eu quero falar com vocês sobre três motivos pelos quais devemos fazer o apelo. O primeiro é que as crianças não estão salvas. Podemos verificar isso aqui na Bíblia, em Salmo 51, versículo 5, diz O segundo motivo é que o homem natural não conhece, não entende as coisas de Deus. Podemos verificar isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, onde diz Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras. E o terceiro motivo é que Deus quer que as crianças se acheguem até Ele. Podemos também verificar isso através da Bíblia, em Mateus, capítulo 18, versículo 14, onde diz assim Assim, pois não é da vontade do nosso Pai Celeste, que pereça um só destes pequeninos. O apelo é muito importante, nunca esqueça de fazê-lo. Amém? Amém.